Oiê, amiga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de comprinhas na região da 25 de março. Gente, tem muita coisa legal, inclusive com cupom de desconto pra vocês e vários parceiros, então fiquem ligadas e não perde nada. Já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá 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 blá, e bora lá conferir? Vou começar com a loja Fashion Makeup, que gente, babado. Fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 241 e 287 também. Na loja física nós temos cupom de desconto pra vocês pagarem preço de atacado em todos os itens, só apresentar o print no caixa pagando em dinheiro que já tá valendo. Se você não tem como ir até a 25, a Fashion também tem site, temos cupom de 7% off nas compras a partir de 50 reais, digitando Gabi Leal. Vou começar com essa paleta da Ludurana, que gente, sensacional, ela se chama Europa. Todos os tons dela são mates, tá? Tem uns tons mais neutros, né? Outros mais ousados, como por exemplo amarelo, cor de rosa, vermelho. E a pigmentação é surreal, só de encostar. Da Ruby Rose tem essa paleta que é novidade, se chama Ready For. Ela vem com glitter cremoso, 8 sombras metálicas, 5 sombras mates e uma sombra normal. Tá falando que é cruelty free, né? O produto. E gente, a pigmentação... É de cair o queixo também, ó. Vou dar uma passadinha em alguns tons pra vocês verem. Eu tô assim chocada, Brasil. Muito perfeita, né? Da marca Pink 21, tem essa paleta que se chama Girls Hello. E ela é composta por tons opacos e cintilantes. Confesso que os tons cintilantes sempre me agradam mais, porque eu acho que a pigmentação é daquelas de cair o queixo, entendeu? Amei esse dourado aqui. Perfeito. Da City Girls tem essa paletinha que é incrível. Ela vem com 28 tonalidades e ela se chama Radiant Colors. É composta tanto por sombras, né, cintilantes, quanto opacas também. E o legal é que é bem colorida. Tem amarelo, tem cor de rosa, azul, verde. E é uma paleta grandona e que faz uma bela de uma vista. Então eu sei que o final do ano tá chegando, migas. Fica a dica, corre pro site da Fashion, já garante seus presentes aí. Peguei um item que, gente, com toda certeza depois eu vou fazer um IGTV testando com vocês, porque ele é bem diferentão. Olha só isso! É um kit pra lavar o rosto, cuidado facial, né? E é da marca Sabrina Sato, se eu não me engano. Isso. Então vem aqui com a maquininha. Tem o encaixe, tá vendo? Pra gente poder deixar de pé em cima da nossa pia, do banheiro, enfim, da penteadeira, onde você quiser. E aí ela é composta por vários outros pentinhos. Tem um que esfolia, tem outro que é de espuma, tem outro que faz massagem. É bem completinho, né? Não vou abrir aqui, porque sou malvada. E depois, como eu falei pra vocês, vai ter um IGTV testando, porque eu achei fora de série, muito top. Agora, gente, chegaram tantas novidades da Seven Colors lá na Fashion, tanto no site quanto loja física, tá? Então corram, porque os produtos realmente tem uma mega qualidade. Esses itens aqui são acessórios, né? Então tem o kit de pincéis, ele vem com três pincéis pra face e quatro pra área dos olhos, as cerdas da Seven Colors. São extremamente macias. E eu achei um kit muito legal até pra dar de dica pra vocês presentearem. Chegaram diversas faixinhas de cabelo também na Fashion. Olha só isso, gente. Uma mais linda que a outra. Tem azul, tem assim, olha, que é um menininho com mel, tá vendo? Muito lindas. Se eu não me engano, na loja física, elas estão saindo cerca de R$7,50 com o nosso cupom. No site, normalmente, o preço é um tiquinho mais alto. Mas mesmo assim, vale muito a pena, porque tem uma mais fofa que a outra. Corram aproveitar, gente, porque essas faixinhas esgotam igual água. Ou vocês compram na semana, ou não tem mais. Tem assim de panda, que eu também achei uma graça. Tem de unicórnio, pra quem gosta. Olha que lindinho, tem aqui o chifre do unicórnio. E ele ainda é todo candy color, muito fofo. Tem assim, olha, de coelho bem grandão, que eu achei um amor. De ursinho. Meu Deus, gente, não tem como ele dar, não. Muito babado. E aí, a marca Seven Colors lançou essa esponja fenomenal, que é uma esponja 3D. Ela é inspirada na da Mari Saad, tá? Na qualidade da da Mari Saad. É extremamente macia, vocês não estão ligadas. Se vocês molharem, fica ainda melhor. E olha qual é o formatinho. Encaixa perfeitamente em todos os cantinhos mais chatos de serem alcançados. Na loja JM Cosméticos, que fica na rua 25 de Março, número 1072, no primeiro andar, sala 103, temos cupom de desconto 10% off. Só apresentar o print no caixa, pagando em dinheiro, que já tá valendo. Lá também tem muita make babado. Tenho certeza que vocês vão amar. E eu vou mostrar algumas paletinhas de sombras. Começando com essa da Pink 21, olha. Ela é toda tropical, tem o visor aqui na parte da frente. Os tons também são bem legais, né? Versáteis, mais real, oficial, voltados pro dia a dia. Porque tem nudes, a maior parte dos tons são nudes. Tem só um laranja e um cor de rosa pra gente ousar, mas eu amei. Paletinha toda holográfica também da Pink 21. Olha isso. Girls Inspire. Gente, que perfeita, né, essa embalagem. Os tons também já são, assim, mais clássicos, mais neutros, mas tem um laranja, um cor de rosa, um preto. Eu amo. E tem alguns tons, inclusive, que são cintilantes, que dá super pra gente usar como iluminador. Olha que babado. Também da Pink 21 de paleta lá na JM tem essa, que é Life Begins Now. Ela é toda de flamingo tropical, né? E a parte de dentro das sombras também achei sensacional. Elas parecem ser extremamente pigmentadas. Tem vermelho, cor de rosa, azul, laranja. Tem também os tons neutros. E um espelhão que eu acho extremamente prático pra gente poder fazer a make, carregar aonde for. Na loja Alfa Linda, que fica na rua 25 de março, número 1134. Nós também temos cupom de desconto pra vocês pagarem preço de atacado em todos os itens da loja. Só apresentar o print no caixa pagando em dinheiro. E eu fiz algumas comprinhas por lá, que sério, também tão topíssimas. Começando aqui com esse item da Maylis, que é uma esponja de limpeza facial. Ela, se não fosse no valor de atacado com o nosso cupom, sairia por R$11,30. Mas com o nosso cuponzito sai por R$9,50. Ai, que delícia! E eu achei muito diferente, porque de um lado ela é de silicone, e do outro é como se fosse uma cerdinha meio que de espuma. Na real não, gente. Desse outro lado aqui é como se fosse uma cerdinha de pincel mesmo. Achei muito louca, tô doida pra testar. Peguei dois kitzinhos de pincéis. Esse daqui da marca Maylis, olha, com o nosso cupom de desconto, sai por R$7,90. Ele é bem prático, compacto, fácil da gente carregar na Necessaire, cor de rosinha, né? Mas tem outras tonalidades pra vocês poderem escolher também. E ele é composto por cinco pincéis. Um pra face e quatro pra área dos olhos. O outro kit de pincéis que eu peguei, olha, também da Maylis. Muito fofo, o cabo dele é preto com cor de rosa. Tá saindo com o nosso cupom por R$12,90. E esse já tem oito pincéis, tá? É um pouquinho maior do que aquele que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas também muito prático pra gente carregar pra tudo quanto é lugar, né? Dentro da Necessaire. Vem com um só, que é pra face. E os outros todos, né? Os outros sete são realmente voltados pra área dos olhos. Peguei mais uma faixinha de cabelo, porque sou dessas que não me aguenta. Tô com várias aqui em casa. Eu amo, gente. Não tem nem como resistir, né? Muito fofinha. O legal dessa é que ela vem com elástico. E aí, ela é toda flamingo com a bordinha preta. E a parte, ó, de cima, que é o laço, né? Seria o laço. É todo gliterinado. Muito a minha cara, muito perfeitinho. Inclusive, combina com a roupa que eu tô hoje, gente. Como assim? Amei. E aí, pra finalizar na loja Alphalinda, peguei essa paleta de sombras, que se chama Copacabana. É da marca Louis Dance. E a parte de dentro dela vem com o espelhão. Ela é toda cartunada. Tem alguns tons que são mais coloridos, como, por exemplo, azul, roxo, cor de rosa. E tem os tons neutros, voltado mais pro dia a dia, né? E eu amei a pigmentação. Acho que vale a pena, hein, migas? Babado. Vou mostrar agora pra vocês comprinhas na loja Bem Mulher Maquiagem, que fica dentro do bolsão de compras, no segundo e terceiro andar. A loja é de pirar. Se você tá pensando em montar um negócio próprio, tá querendo abrir a sua lojinha, virar autônoma, de verdade, corram lá, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Eles vendem tanto no varejo, tá? Quanto também no atacado. O atacado é somente box fechado e, normalmente, produtos mais voltados é pra pele. Por exemplo, base, pó, corretivo, que tem tonalidades, eles vendem tudo fechadinho, tá? Mas tem alguns outros itens que eles vendem solto na loja também. Vou mostrar pra vocês os meus escolhidos. Começando com esse kit, olha, facial da Mandala. Gente, achei muito lindinho, porque ele vem com a escovinha que eu mostrei pra vocês, né, de limpeza facial. Ele tem também esse polvo, que é de limpeza facial de silicone, e duas esponjas de maquiagem. O kit todo na loja, gente, R$17,00. Olha como compensa, porque são quatro produtos por R$17,00. Chocada! Eu encontrei na Bem Mulher esse kit, olha, de pincéis pra maquiagem da Hello Mini. E não tem como resistir, porque ele é todo candy color. A embalagem é uma gracinha, né? Ele tá por R$22,00 na loja, e de verdade. E o pirei, gente, dá muito pra dar de presente agora, final do ano. Tá chegando, já corre, já aproveita, amigas. Eu estou apaixonada, não sei se eu já falei isso, se eu tô me repetindo, enfim. Então vem aqui com alguns pincéis pra face e outros pra área dos olhos, e cada pincel tem o seu tom. Perfeito. Encontrei esse outro, da Hello Mini, que ele vem com cinco pincéis, uma esponja e um espelho. Ele é todo cor de rosinha, muito delicado. Tem nem como resistir, né? As cerdas são super macias, a embalagem é uma graça. Fica a dica também de presente, por R$40,00, migas. Chama uma super atenção, né? E o preço é incrível. Aí, pra finalizar de pincéis, tem esse outro kit, ó, da Macrylan. A linha Diamond deles, vem com sete pincéis. Alguns são pra face, outros pra área dos olhos, então tem pincel pra pó, pra base, pra contorno, pra blush, pra área dos olhos, enfim. Pra todo mundo, R$40,00. Ele é muito perfeito, porque parece real oficial, olha, um diamante. Muito linda essa embalagem, achei gringa, chique, Tumblr, perfeita. Esse kit aqui, olha, de pó, da Ruby Rose, é perfeito. É uma paleta, na real, né? Faz muito tempo que a marca lançou, eu lembro logo quando lançou, quando foi lançamento e tudo mais, vendia a rodo, de verdade, igual água na região da 25 de março, porque é muito top. Melhor de tudo é que ela está saindo por R$30,00 e eu vou abrir pra vocês verem. Vem aqui com nove tonalidades, né? E tem pra todo mundo, a embalagem é uma gracinha. E até os maquiadores usam, porque é uma paleta, assim, que tem uma pigmentação, mas ao mesmo tempo, ela é extremamente fininha e não pesa na pele. Peguei também um primer, olha só isso, da Max Love, que é novidade. A embalagem é bem fofinha, né? Ele é bem compacto, inclusive, e tá falando que é o Pore Expert. Ele promete deixar a pele mate, né? E minimizar a aparência dos poros e linhas de expressão. O melhor de tudo é o preço, migas. A bisnaguinha é de 15ml, R$3,50 só. Meu Deus. Paletinha da marca Pink 21, essa se chama Beauty. Eu achei ela muito linda, porque ela é super colorida, vem com tom opaco, cintilante, glitter prensado e tá saindo por R$18,00 lá na loja Bem Mulher. Eu pirei. Tem muita variedade, inclusive, de paletas de sombras, de itens de skincare. Se eu não me engano, são mais de 2 mil itens. Aí da Pink 21 também tem essa paletinha que se chama Intense. Eu achei ela perfeita, porque é toda holográfica. Tá saindo por R$24,00. E aí ela vem aqui com alguns tons bem coloridões, né? Mas a fileira todinha de baixo de glitter prensado, migas. Peguei também essa paletinha da New Face. Ela é bem compacta, vem com 12 tonalidades. Essa é a versão 2. Ih, tá saindo por R$12,00 lá na Bem Mulher. Paletinha Nudes da Jasmine. Ela é muito linda. Toda cor de rosa, tem esse visor bem aparente. E aí tem tom de sombra e também de blush e iluminador. R$13,00 só. Gente, uma paleta de sombra com blush e iluminador por R$13,00. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todas as minhas comprinhas na região da 25 de março. Aproveita e comenta aqui embaixo pra mim se vocês pudessem roubar apenas um item de todos esses que eu mostrei. Qual seria? Eu vou amar saber. Tô dando coraçãozinho em todos. Não esquece que todos os nossos cupons de desconto também ficam salvos no meu destaque lá no Instagram. Que se chama Cupom Lojas. Isso pros cupons em lojas físicas, tá? Fora dos sites que aí tem outro destaque que se chama Cupom Sites. E é isso. Espero no próximo. Meus beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho